O Príncipe Imperial do Brasil, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, profiliu palestra intitulada O Brasil na atual encruzilhada histórica, promovida em conjunto pela Coalizão Direita Conservadora, a Associação Brasileira de Patriotas e o Portal Brasil Livre, reunindo numeroso público, composto sobretudo por veteranos e jovens monarquistas, no Sarão, Priates, festas e eventos, em Joinville, no estado de Santa Catarina, Ave Império.